Música Jesus é o maior explicador de toda história Não há outro nome que transita tanta glória É no nome de Jesus que as doenças vão embora Se você não é batizado, seja batizado agora Da glória, da glória O anjo pertencendo e trazendo do ar e vai se encher A glória, da glória O anjo pertencendo e trazendo do ar e glória Jesus é o maior explicador de toda história Não há outro nome que transita tanta glória É no nome de Jesus que as doenças vão embora Se você não é batizado, seja batizado agora Da glória, da glória O anjo vem nascendo e trazendo sua hipótese Da igreja, da igreja O anjo vem nascendo e trazendo sua hipótese